Muita violência esse trio agia. Os três foram identificados e presos depois desse roubo que aconteceu em uma loja de roupas lá no bairro da Vitória no dia 12 de janeiro. E o prejuízo deixado ali foi pra lá de 15 mil reais. Vamos conversar agora com o responsável por essa investigação, o delegado Murilo Leal. Boa tarde pra você. Conta pra gente como que foi esse roubo, de que forma que esses criminosos agiram. Bom, boa tarde. Então, conforme disse, crime ocorrido no bairro da Vitória em 12 de janeiro desse ano, por volta das 17 horas, em um estabelecimento comercial. Na ocasião, um dos indivíduos, se passando por cliente da loja, tão logo foi atendido, anunciou o assalto colocando a arma na cabeça da vítima. E colocou a vítima de joelhos, na sequência ligou para o seu comparsa, autorizando a entrada. O comparsa entrou com sacos pra recolher os bens e, na sequência, um dos indivíduos partiu para o fundo da loja, que fica duas residências, rendeu toda a família da vítima. Inclusive, haviam duas crianças, colocaram todos eles em um incômodo, sob constante ameaça de morte, apontando a arma pra eles a todo momento. E a ação essa de pânico, que durou cerca de 10 minutos. O terceiro comparsa era um motorista da ação, estava em um veículo Gol Prata, que foi usado no assalto, do lado de fora. Dessa ação, foram subtraídos diversos objetos, inúmeras peças de roupas, relógio, notebook, três celulares e espécies em dinheiro. E vocês começaram a investigar, tiveram ali como identificar esses bandidos, né? Como é que foi? Então, com relação à importância das imagens, que conseguimos identificar o veículo e, através do trabalho nosso de inteligência, do incessante trabalho dos nossos agentes e escrivães, conseguimos identificar esses três indivíduos. São indivíduos entre 21 e 25 anos, com inúmeras passagens criminais, dentre elas vários roubos, furtos, tráfico, receptação, porte de arma. Interessante mencionar que, com relação ao Matheus Dias, que é um dos presos, ele já foi preso nove vezes e já foi preso e solto por nove vezes. E, em sua ficha criminal, também possui duas fugas do sistema penitenciário. Agora, com relação ao André Wallaf, só no ano de 2021, ele já foi preso pelas Forças de Segurança Pública do Estado de Goiás por três vezes por roubo, roubos diferentes. Então, são indivíduos muito perigosos e nós, da DEIC, através do nosso trabalho investigativo, conseguimos efetuar a prisão desses indivíduos. O André Wallaf teve o mandato de prisão cumprido em 12 de fevereiro deste ano e o João Marcos e o Matheus foram presos, efetivamente, em 29 de janeiro. São prisões temporárias, pelo prazo de 30 dias. Em seus interrogatórios, eles confessam toda a trama criminosa. Em seus interrogatórios, também dizem ter como profissão um servente de fedeiro, um polidor de carro e o outro servente também. Então, será representado, essa semana, ainda pela prisão preventiva e serão indiciados pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes de emprego de arma de fogo e também pelo crime de associação criminosa. Delegado, eu gostaria até que o senhor comentasse em relação a essa prisão. Eles, o senhor prendeu, a gente espera que continue preso, mas será mesmo que vai ficar preso? Porque, diante de uma situação dessa, de a gente ver que a realidade deles já ter sido, de um deles, já ter sido preso e solto por nove vezes, o outro já roubou só esse ano, o ano mal começou. Já tem três prisões por roubo. Qual é o sentimento da polícia nesse sentido? Pois é, infelizmente, toda vez que eles se encontram solto, voltam a delinquir. São indivíduos extremamente perigosos, indivíduos possíveis latrocidas, inclusive, que qualquer ação dessa que tiver algum descuido, alguma situação diferente, pode gerar um latrocínio. Então, representaremos pela prisão preventiva dessa semana. A gente espera que, dessa vez, eles fiquem um bom tempo atrás das grades, para dar um sossego para a sociedade. Eu agradeço muito a sua participação. O Loares, é com você.